Música Salve, salve rapaziada pra quem está assistindo o canal, como é que vocês estão? Tudo bem pessoal? Tamo junto! Aqui quem está falando com vocês é o LFKM Game Leonardo E estamos aqui pra apresentar mais um episódio de GAMPS2 aqui no canal Firmeza manos, tamo junto, é nóis Pessoal, obrigado aí pelos 94 inscritos aí Vamos atingir a meta de 100 logo logo, se Deus quiser aí ó E peço desculpa também pela ausência né manos Porque aqui como eu disse pra vocês o canal é de família né Então a gente tem que dar atenção pra família, pra esposa, pros filhos E depois a gente dá um tempinho pra compartilhar as gameplay né Peço desculpa mesmo pessoal de coração E tamo junto aí ó Junto e misturado com essa gameplay de GAMPS2 aqui no canal manos Ó, o modo história desse jogo galera é muito difícil Não estou conseguindo passar, peço desculpa Não vou mais fazer o modo história Vamos continuar zoando aqui na cidade aqui, brincando E os modos história pessoal, vou passar em off Infelizmente eu vou ter que fazer isso Eu não peguei muita manha com esse jogo aqui não galera Pelo amor de Deus, que jogo difícil manos Misericórdia Vamos ver se nós achamos um pé de pano aqui Vamos fazer umas missão né manos Só espero que não tenha nenhum ataque aqui na cidade Olha lá, olha lá Manos do céu, olha isso Olha que bug é ao vivo galera, olha só Uhul Gredo, olha a cara desse cara galera Olha a cara desse cidadão Vai fi, vai embora Sai fora daqui E você meu E você Ah, é o xerife da cidade Vamos lá galera, vamos continuar aqui Pegar mais um pouquinho de bala aqui Vamos dar um rolê aqui na cidade né Olha o pé de pano lá galera Vamos pegar o pé de pano E bora subir no pé de pano aqui galera Bora correr na cidade Bora correr nos desertos do México aqui Bora lá Gosto do ataque dos Dos piratas aqui mano Isso é top demais essa parte Quer ver ó Daqui a pouco começa Ataque dos piratas Bora pé de pano Uhul Vamos lá Bora subir aqui galera Bora subir aqui Bora subir aqui Bora subir aqui Ó tem mais um pé de pano aqui Manos ó Pé de pano bonito hein Mas o meu é mais bonito Ah bora aqui na fazenda Aqui no rancho Aqui né manos Ainda matou os xerife né Bora aqui Rapaz que porcão bonito galera Olha só Olha os porcos apavoram e saem correndo Sai fora porco Vamos ver se tem missão pra nós aqui galera Como esse jogo é um mundo aberto né manos Então bora lá O que que nós tem pra fazer aqui Não Vamos Vamos Trabalhar na fazenda aqui galera Ponto white trabalhando Bora Bora Vamo lá Primeiro já foi Ah é pra cá galera Tem que colocar aqui na casinha Vamo lá Vem cá meu Vamo lá Vamo pra lá Vamo bora Vamo Aê fechou Bora fechar a porteira aqui né Vamo lá 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 Bora Pé de pano Bora 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 Vamo lá Vamo lá Só aqui no canal pessoal Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá É uma novidade pra nós Ah tem mais bois ali galera Vamo lá Vamo Vamo lá Bora 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 Vamo lá 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 Come on, Fih, vai! Anda! Anda! Fechou! Bora seguir lá o rancheiro lá, vambora! O que ele vai fazer aqui agora? Vamos lá, vamos lá! Segue o herde para o corral, traga qualquer cães que se espuma! Vambora! Vambora! Bora, bora! Opa! Pode avortar, pode avortar! Oh, shit! Vamos lá, vamos lá, opa, vem cá, Fih! Bora! Roa! Vamos! Bora! 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 Vamos lá! Aô! Vamos! Vamos! Bora! Hai! Hi-ya! Uh-huh! Uh-huh! Vamos lá! Vamos! Vai para o corral, vai! Vamos! Roa! 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 Bora para o corral! Vamos! Vamos! O que é que é para fazer aqui, galera? Vamos! Terminamos a nossa missão? Não, esse daqui é o... Vamos! Vamos! Eita, nós! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Será que é para fechar essa porteira, galera? É para levar os animais até dentro do corral, olha lá! Vamos! 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 Ninguém vai! Volta! Vamos lá! Vamos! 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 O patrão, você não está querendo não, patrão! O que nós faz? Eu preciso mais armas. Vamos! Vamos! Ninguém vai, galera! Vamos! Aoa! Vamos lá, patrão! Ah, tem mais um gado ali? Bora, vai lá! Bora! 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 Ah, faltava esse, galera! E eu te apanhando aqui e caçando quem que era o gado. Ei! Vai, filho! Vai logo! Vai! Entra! 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 Vai! Anda! Aoa! Tem mais? Ah, completamos! Fechou! Foi difícil, mas conseguimos, né, galera? Só aqui no canal, pessoal! Ganhamos uns 10 cruzeiros aqui, né, manos? E vamos lá na fazenda de novo pegar mais um trampo aqui, porque hoje é a noite uma criança. Hoje o dia vai ser corrido, hoje. Bora, patrão! Bora soltar outro trampo para nós aí, vai! Eu quero ganhar mais dinheiro, lógico. Vambora! Bora ganhar mais uma graninha. Os mustangs estão em uma penna perto do Empire. Segue o pão de pão, despe o pão, liga-o e liga-o aqui. Beleza, vambora! Se você for enough, você pode herdá-o como cate, você pode encontrar um gado no jardim. Ah! Vamos aqui, galera. Vamos ver. Vou ter que seguir até aqui. Uh! Uh! Foi mal, foi mal, pê-tipo lá. Vamos subir aqui, ó. Vamos lá. Eu vou ter que ir lá na cidade? Ah, deve ser para comprar alguma coisa para o patrão, galera. Vamos lá. Vamos lá pegar alguma coisa para o patrão, lá. Certeza que é para comprar alguma coisa para o patrão, vamos embora. Bora, pê-tipo lá. Uh! Vamos lá. Ih-ha! Bora! Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. É para ir por aqui, vamos. Ou não. Bora lá, bora lá, galera. Bora levar os cavalos. Vamos lá. Bora, pê-tipo. Bora, pê-tipo. Bora, pê-tipo. Bora. Não, 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 não. Bora, vai lá, vai. Anda. Vamos, meu. Vai para lá. Parece a ovelha desgarrada, meu. Bora. Vai, pê-tipo. Vamos. Bora, pê-tipo. Nossa, rapaz do céu. Cuidar de animal é uma benção. Vamos lá, galera. Vamos lá. Hi-ya! Uh! Vamos lá, galera. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá, vai. Vamos lá. Rapaz do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz do céu. Bora, cavalo. Vai. Vai. Entra. Vai faltar um, galera. Peraí. 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 Meu do céu. Vem cá, meu. Vai. Ai, mano. Ai, mano do céu. Que patifaria, galera. Vai. Vai logo, meu. Nossa, galera do céu. Esse cavalo ruim de ser ordenado, rapaz. Vou levar ele alinhadinho aqui que ele vai. Não, cavalo. Vai embora pra lá. Vai, meu. Não, cavalo. Não, cavalo. Ramo. 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 Vai. Agora sim. Aê, mustangão. Ah, meu. Bone dry on ammo. Vamos, meu. Pelo amor de Deus. Vai. Entra. Rapaz do céu. Ó, patrão. Desculpa aí, patrão. Ó, demorou um pouquinho, mas não chegou. Rapaz do céu. Demorou, né, galera? É isso aí. Ganhamos mais uma graninha, né, patrão? Ó, patrão. Obrigado, viu? Obrigado por dar mais esse trampo pra nós aí. Vamos continuar aqui, né, patrão? Quem é mais que o senhor tem pra nós aí? Vamos lá. Vamos lá que o percê tem pra nós aí. Vamos ver. Vamos ver, galera. Ó, patrãozinho. Tem mais trampo pra nós aí, patrãozinho? Ou posso ir embora pra casa? Hein? Ei, aí, Cole. É, nós tivemos um problema com os wolves recentemente. Vamos ver aqui na fazenda hoje, galera. Vamos pegar mais um trampo aqui e... Pra finalizar o episódio de hoje. Não vai ser mais um perigo para minhas cães do que as wolves estão. Use uma arma de calibre, se isso se for a questão. Eita, nós. É... 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 Tá muito preguiçoso demais. É uma bear, meu filho. Pelo amor de Deus. Vamos lá, galera. É um dos cavalos, galera A gente tem que pegar pra fazer a missão Vamos lá A gente tem que pegar pra fazer a missão De noite ainda Ainda bem que as estrelas estão iluminando, né, galera Opa, foi mal Ah, tem vaca aqui, galera Ah, tem vaca aqui, galera Ah Ah Mano, fora de balas Pegue eles, pegue eles Pegue eles Pegue eles Vem cá, filho Vamos matar os lobos aqui, galera Toma Toma Mais um Já era Tem mais lobo, galera Tem mais lobo Ah, sai fora, meu Já era Tem mais lobo aqui, galera Ah, tchau Vai embora Vai pro brejo Já era Bora aqui, pessoal Bora aqui Ah, matamos os lobos Vambora Ah, tem mais lobo aqui Já era Cretamos E agora Tem que levar as vacas Embora, patrão Aí Fechou, né Ah, tinha que proteger A vaca dele aqui, mano Os lobos estavam atacando Elas, galera Olha só Vamos lá, mano Bora continuar aqui Fazenda Vamos lá, patrão Vamos lá Ô, patrão Tô com sono, patrão Preciso dormir agora Aqui a fazenda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Patrão, tem mais serviço Pra nós Se não tiver Eu vou embora Pra casa Eu vou descansar Vou lá pro curral Descansar Cadê o patrão? Ah, acabou o serviço O patrão tá O patrão foi descansar Galera Então, bora guardar O pé de pano aqui E finalizando o vídeo Por aqui, né, pessoal Espero que vocês Tenham gostado aí, ó E se gostarem Bora deixar o like aí, mano E deixar o feedback Nos comentários aí, viu, galera Tamo junto aí É nóis E Um abraço mesmo De coração 94 inscritos aí, ó 94 inscritos, galera Tô muito feliz por isso Bicho de coração mesmo Se Deus quiser Vamos chegar à meta Dos 100 inscritos aí Devagar Devagarzinho A gente vai chegar Na meta dos 100, né Vamos deixar o pé de pano Aqui no curral, né, galera Aí, beleza Chegando a meta Dos 100 inscritos aí, né, mano E é nóis, né Finalizando aí Cadê o nosso pé de pano, galera O nosso pé de pano tá agora Mas não é nada não Fechou, mano Finalizando Esse pé de pano aqui É o do patrão O curral dele aqui Sai fora, pé de pano Vou pegar o nosso ali O nosso que tá guardadinho Então, mano Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado E se gostarem Bora deixar o like Favoritar o vídeo E compartilhar isso Nas suas redes sociais, mano Para que o canal Venha ter sua expansão E seu crescimento Cada dia mais Fechou, mano Então, muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis E... Tchau 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 Tchau